A minha tropa rende pra ninguém, os criado morro, tadinha que é sem Cabelo na régua e pigmentado, 200 e 20 com neck bolado Mano esses haters tão enchendo o saco, essas fechas rosas que tá do meu lado Eu pego e boto de quatro, pra depois ela espalhar no meu barco Vivo essa vida, vida descartável, tô muito longe de amigo falso Sexta-feira aqui no Dick, é dia de fundo sim Boto lança no copão, pra ela descer no pique Eu tô de glock na cinta, e as piranha não resistem Ela esquece os playboy pra dar pros faixa que é o Dick Maravilha de ouro maciço, os crios pra fazer sem perigo A minha tropa é o bicho, dinheiro pra nós é lixo Pode brotar caveirão, se brechar aqui Pode brotar caveirão Nesse papista, pra fazer um assalto, roubei carro forte Plano milionário de opa carregada, sempre tô no faro Não faz movimento, senão o estalo Tiro na tua cara, foda-se a polícia, eles não me pegam Porque eu sou criança, bitch, safada, sentando na pica Porque eu decido quando eu fui estilista Puta safada, jogando na cara, querendo meu sangue porque eu sou do crime Nesse papista, roubei uma carga sem grama de iuri Então jogo na beat, ela é safada, só quer roupa cara, perdi uma lisa Então joga pra mim, yeah, então joga pra mim Yeah, yeah, então joga pra mim Alemão safado, não brota no Dick, jogo set galo na beat Ela chique, meu irmão de Nike, Palminha, vitrine, Corinto Na sua e não corro perigo Joga por faixa, eu tô preparado, loucona de bala Sarrando essa raba, glock na citora, mantendo a postura Eu sou travesti, que sou rato de rua Rato de rua, rato de rua, rato de rua É a tropa do coroa, pô, passa também nem pode É a tropa do coroa, pô, passa também nem pode A minha tropa rende pra ninguém Os criando morro, tadinha que é sem Cabelo na régua e pigmentado Fazer 30 com Nike bolado Mano, esses haters tão enchendo o saco Essas fechas rosas que tá do meu lado Eu pego e boto de quatro Pra depois ela espalhar no meu barco Vivo essa vida, vida descartável Tô muito longe de amigo falso Sexta-feira aqui no Dick É dia de fundo sim Boto lança no copão Pra ela descer no...